Bom dia meus amigos! Espero que estejam todos bem! Aqui estou eu para mais um vídeo em Conté! Espero que gostem e me acompanhem para ver aqui esta linda zona! Os passarinhos todos felizes a cantar! É lindo o canto dos pássaros! Este prédio pode ser bonito por dentro, mas por fora não tem muita graça! Prefiro as montanhas, são lindas! E lá em cima, já viram a vila que lá está em cima? Isto é mesmo bonitinho! Hoje está um calor que eu nem vos digo! Ainda ando aqui com um casaco vestido! O casaco não é curto, mas aquece! Porque a minha blusa é muito quente! Aqui no Valé é muito mais quente que no Cantão de Vogue, onde eu vivo! onde eu mostro? O casaco? Isso é estranho! Irmão, e? O que você está indo agora? Com certeza! O casaco é uma vinda! Eu vou te ver ver! Olha aí! Se me ajudaram. Vamos sair na arretada para fazê-la outra vez. É? Andar e dou-te um tiro. Não posso desandar aquela arretada. Já podíamos ter feito. Estamos fazendo outra vez. Seja com ela, esta aí... Aham. Beleza. ...d numer sisters. Pelo mesmo. No desanejar! A CIDADE NO BRASIL 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 Vou-vos mostrar daqui a parte E me dá vontade de comer Vamos lá, vamos lá. Bom, infelizmente não posso continuar Tenho que voltar para trás Para a igreja Tchau Está perigosa esta casa aqui Para toda partida É lindo 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 Pobre Pai Natal Ficou ali pendurado É lindo Não conseguiu dali sair Ficou preso Já ali está pronto É lindo A vida É lindo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.